Um carro até 800 mil Hoje seria um Audi RS3 Ou RS4 Até um milhão e meio Um milhão e meio seria o Porsche GTS É isso aí 992 Até dois milhões e meio Aí já começa a entrar na casa da McLaren É a altura que eu participei das mil milhas com o carro Até três milhões e meio Até três milhões e meio O Aston Martin De Fórmula 1 O Vantagem Até oito milhões A SUV da Bentley quanto custa? Cabe entre os oito milhões Infinito E um carro clássico O que eu gostaria de fazer Era uma saveira Toda tunada Com neon embaixo E tudo mais Ai sim Com neon embaixo Com a cara